Leandro, depois me faça o vídeo, tá? Eu vou botar no WhatsApp direto? Tá. Será que no WhatsApp direto? Não fala, não fala nada agora. Quanto minuto dá, será? Um minuto mesmo. WhatsApp? Aham, ali. Vai me traga, eu vou lá me cair junto lá. Vai me traga, eu vou lá me traga. Aham, ali. Vai me traga, eu vou lá me traga. Vai me traga, eu vou lá me traga. Cadê a balinha? Cadê a balinha? Vem, cada vez mais pobre essa Coca-Cola, nem uma balinha. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí? 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 E aí Amém. 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 Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.